Professor, em relação a alunos de graduação, pós-graduação, né, dentro, cada unidade, ela vai ficar responsável por, muitas vezes, fazer a seleção dos alunos que tenham a necessidade de voltar, de desenvolver uma atividade presencial. Explica para a gente quais que vão ser os critérios dessas turmas, desses cursos, que podem retornar ou que continuam com as atividades de forma remota. Bom, veja, eu também estou vendo aí muitas dúvidas, eu vou repetir novamente. O segundo semestre na Unicamp, que começará dia 15 de setembro, será preferencialmente de forma remota. Então, tudo o que puder ser feito de maneira remota, será continuado de maneira remota até janeiro, fevereiro de 2021. Então, isso é uma determinação que a gente está colocando para evitar, justamente, termos muita circulação de gente no campus. Então, aqui tem várias perguntas. Vamos supor que acontece em outubro de termos aí a possibilidade de retomar. Voltarão às aulas? Não. As aulas que puderem ser continuadas em forma remota, serão continuadas em forma remota. Somente aquelas que as unidades determinarem, cada curso determinar que é importante voltar, para quê? Ou alunos específicos, por exemplo, tem, de uma certa turma, tem 10 alunos que só falta essa disciplina para se formar e tem um número de horas que não tem jeito, tem que ser presencial. Então, a gente, a unidade fará, e o curso fará uma ação específica para esses estudantes, para garantir que eles possam se formar e aí, naturalmente, aproveitar a oportunidade de pós-graduação ou de emprego, de estágio, o que for, que eles tiverem para o seu futuro. É função nossa possibilitar, é nosso dever, né? Possibilitar essa possibilidade aos estudantes, caso a gente tenha condições sanitárias e de saúde para realizar esse processo. Então, é muito... Aí sim que vem a responsabilidade dos cursos, dos coordenadores, dos diretores, de determinar essas ações em cada unidade. É impossível, dentro da Unicamp, que isso seja feito de forma única e centralizada. Então, a gente está prevendo essa ação. Tudo que puder acontecer de maneira remota no segundo semestre, continuará de modo remoto. E, lentamente, iremos gradualmente, num processo que durará três, quatro, cinco meses, iremos retomando as atividades gradativamente. E, relativamente. E, relativamente.